Olá, apresento a barra de pinos soqueteada de 40 pinos. Qual é a sua barra? Você montou, por exemplo, um circuito e você quer colocar um circuito digital, um processador ou, por exemplo, um conversor de nível como o Maxus 32, 75, 76 e poder tirá-lo facilmente. Como é que você faz? Você corta a quantidade de pinos que faz uso do chip, solda na placa de circuito impresso e coloca em seguida o chip, o processador, sobre o mesmo. Ou seja, o soquete oferece a interface entre o seu circuito integrado e a placa de circuito impresso. A vantagem de utilizar esse soquete torneado é a seguinte, quando você precisar tirar o chip você não precisa de soldar o mesmo da placa, fica muito mais fácil removê-lo e colocá-lo. Então, com uma placa que, ocasionalmente, um dispositivo eletrônico pode apresentar problema, então é interessante usar uma barra de pinos dessa. A vantagem de vir uma barra única de 40 vias é que você pode cortá-la de acordo com a quantidade de pinos. Por exemplo, se a gente usar um ATmega 328 DIP, que é um processador de 28 pinos, a gente vai cortar 14 vias de um lado e 14 de outro para poder encaixar o processador. Já se for, por exemplo, um PIC 12F629, que é de 8 pinos, nós cortamos 4 vias de um lado e 4 de outro e colocamos o processador em cima para fazer a conexão. Você encontra essa barra de pinos à venda no nosso site, o endereço é logo abaixo, tá? E fica aí essa dica para os senhores, para quando forem fazer um projeto eletrônico, poder utilizar uma barra de pinos dessa para facilitar a conexão dos seus circuitos integrados ou processadores ao mesmo. Agradeção de todos, um abraço e até mais!